A CIDADE NO BRASIL Música Não tem dinheiro que pague isso Não paga, não paga Conhecer esse monte de gente, fazer essas amizades Não tem dinheiro que paga Pessoal, quer fazer isso que os meus alunos estão fazendo? Tocar e pontear a viola e ser a alegria dos churrascos e da festa da família? Tem que vir pra onde, pessoal? Tocar e pontear a viola e ser a alegria dos churrascos e da festa da família? Tocar e pontear a viola e ser a alegria dos churrascos e da festa da família?